E o governador Benivaldo Chagas falou hoje sobre a ação do Ministério Público Eleitoral que pede a cassação do mandato por abuso de poder nas eleições deste ano. O tempo todo estive orientado pela assessoria jurídica do governo, quando do período de campanha à assessoria jurídica da campanha, estou mais do que convencido que não pratiquei nenhum, absolutamente, nenhum ato fora da normalidade. Portanto, que prossiga a investigação e lá na frente teremos todos os resultados. O governo já recebeu a intimação para a entrega de documentos. A procuradoria falou ontem sobre a entrega de documentos referentes justamente às assinaturas de ordem de serviço. Sim, todo o questionamento que está sendo feito, automaticamente está se cumprindo. Eu tenho uma assessoria jurídica de campanha ao que cabe ao período de campanha. Eu tenho uma assessoria jurídica que nos acompanhou durante o processo político eleitoral. E a própria assessoria, através da Procuradoria Geral do Estado, que quando o caso é pertinente é isso ou aquilo ou outro, enfim, se informa. Enfim, não deixaremos de prestar todas as informações que a Justiça precisar com toda tranquilidade.